O edital de concessão de rodovia lançado pelo governo do estado prevê um aumento de mais uma praça de pedágio no Oeste Paulista, viu? Agora, a previsão é de sete praças. Elas estarão nas rodovias Homero Severo Lins, em Rancharia, na Assis-Chateaubriand, em Martinópolis, na Comandante João Ribeiro de Barros, nas cidades de Parapuã, Inúbia Paulista, Irapuru e Tupi Paulista. As empresas ou os consórcios que quiserem participar da concorrência têm até novembro para apresentar as propostas. A assinatura do contrato e o início da operação está previsto para o primeiro semestre do ano que vem. Segundo o governo do estado, a licitação prevê tarifas até 23% menores do que as atuais, além de descontos para quem usa frequentemente as rodovias e também para quem opta pelo pagamento por tag, o pagamento eletrônico.